Agora são 9 horas da manhã, eu estou indo trabalhar, está renovando muito, não sei se vai ter ônibus para ir trabalhar e para voltar, a cidade está um caos, a temperatura agora é o que, menos 3, menos 5, mas a sensação é de menos 7, e a previsão é para a neve hoje o dia inteiro, coisa inédita em Dâmbrica, como vocês podem ver, a neve aqui está, ai eu devo fazer um bonequinho, então é isso, muita neve aqui em Dublin, muito frio para fechar nosso inverno aqui, último inverno em Dublin com chave de ouro, é isso aí, é isso aí.